Olá, eu me chamo Thalita Santana Nascimento e hoje eu venho apresentar para vocês meu trabalho de iniciação científica, desenvolvido na Universidade Federal da Bahia, cujo tema é a síntese de três assuntos enaminonas via mecanoquímica. Esse trabalho foi desenvolvido no grupo de pesquisa em síntese química sustentável e aplicada sobre a orientação do professor doutor Silvio Desterro Cunha. Bom, as três assuntos enaminonas são caracterizadas por um sistema N-simples-C-dupla-C, simples-C-dupla-S-alfacilado, que confere a essas moléculas diversos centros reativos. Desse modo, elas são um interessante bloco de construção para diversos heterociclos nitrogenados com potenciais atividades biológicas. Há algumas décadas, a síntese dessas espécies vem sendo relatada na literatura. Entretanto, a quantidade de material a respeito desse assunto ainda é escassa. Ainda, dentre os métodos desenvolvidos até atualmente, estes não consideram os parâmetros da química verde. Dado isso, torna-se interessante investigar a formação de três assuntos enaminonas empregando os conceitos da química verde. É nesse âmbito que a mecanoquímica nos chama a atenção, devido às diversas vantagens que essa técnica apresenta. Entre elas estão a dispensa do uso de solventes, a menor quantidade de resíduos gerados, ripsos reacionais mais curtos, maior reprodutibilidade e seletividade, bons rendimentos e a possibilidade de produção em grande escala. Nosso grupo, então, investigou a síntese de três assuntos enaminonas via mecanoquímica e uma metodologia inédita foi desenvolvida em trabalhos anteriores para a síntese dessa espécie, onde dez produtos de C-adição foram obtidos, em sua maioria na forma de misturas isoméricas e barra E, com bons rendimentos, e dentre os compostos obtidos, cinco eram inéditos na literatura, os destacados em vermelho. Com isso, então, a gente continuou a investigar a síntese dessas espécies, visando agora avaliar a reatividade de enaminonas acíclica frente a diferentes isodicenatos, e investigar como um substituente no anel do isodicenato afeta a reatividade desses frente às enaminonas via mecanoquímica. Além disso, expandiu os corpos de 3-aciltioenaminonas, que já foi produzido e desenvolvido pelo nosso grupo. Bom, utilizamos, então, o isodicenato de paraclorofenila frente a enaminonas para investigar a síntese das 3-aciltioenaminonas via mecanoquímica, e alguns parâmetros foram avaliados. São esse o tempo reacional, a frequência de rotação e o número de esferas. Verificamos que um substituente no anel do isodicenato afeta na velocidade da reação, visto que após uma hora de reação, nós já tínhamos o produto de interesse com 86% de rendimento. Além disso, observamos também que, após esse tempo, a quantidade do produto de interesse no meio passava a diminuir, evidenciando que o mesmo estava sendo degradado. Ainda verificamos que, tanto com o acréscimo quanto o decréscimo da frequência de rotação, há uma queda significativa no rendimento da reação. E o mesmo é observado quando variamos o número de esferas, visto que, ao reduzi-las, o rendimento decai consideravelmente. Com isso, então, conseguimos estabelecer uma metodologia ideal para a síntese de 3-acetianaminonas, utilizando o isodicenato de paraclorofenila, e cinco moléculas inéditas foram obtidas com rendimento entre 24% e 86%, sendo que duas dessas se apresentavam na forma de um único isômero, o isômero E, e três na forma de misturas isoméricas Z barra E. As moléculas sintetizadas foram caracterizadas por espectroscopria na região do infravermelho e ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono. Foi, então, possível estabelecer uma rota de síntese inédita via mecanoquímica para 3-acetianaminonas acíclicas a partir do isodicenato de paraclorofenila e enaminonas. A presença de um substituente no anel do isodicenato afeta a velocidade de formação do produto de interesse e o tempo reacional, e verificamos que a mecanoquímica se mostrou uma técnica interessante para a síntese dessas espécies. Bom, eu gostaria de agradecer a FAPESB pela bolsa concedida, ao PIBIC e a UFUBA pela oportunidade, e ao meu grupo de pesquisa pelo apoio, e vocês pela atenção. Muito obrigada!